Bom pessoal, hoje eu vou abrir essa caneta aqui que eu achei no mercado aqui no Japão. É a Kuro Toga 07. É uma lapiseira vermelha. Inclusive eu até peguei uns grafites aqui. Grafite é vermelho. Não sei se dá pra ver aí, mas o grafite escreve em vermelho. Bem legal. Então foi o seguinte, eu vou abrir a caneta, eu vi a respeito, tem umas funções bem legais nela aqui, eu vou explicar. Então, só uma visão geral aqui, né? Eu não tenho fluência em japonês, então vamos traduzir, né? O que essa caneta tem? Ó, opa, faltou foco aqui, vou focar. Tá, ela tem um núcleo Gira e continua Togari. Eu não sei o que é isso. Mas deve estar alguma coisa relacionada a esse núcleo aqui, que deve girar. Também no símbolo ali de Gira. E é o núcleo, a caixa é vermelho. É a tradução quebradinha aqui, mas eles escrevem em vermelho, limpe com uma borracha. Beleza. Afiado não se torna grosso. E tem uma função nela aqui, que quando a gente escreve, ela não vai ficar desse jeito aqui. À medida que a gente for escrevendo, o núcleo, a pontinha vai girar de forma que vai ficar sempre apontadinha assim. Sabe quando você tem que escrever. Vou fazer aqui, eu vou mostrar, é melhor. Mas é uma função bem legal. Vamos abrir. A embalagem é bem simplesinha. Aqui eu paguei 450 ienes nessa lapiseira. É o preço do almoço. Mais ou menos. Uns 25 reais. Então, bem simplesinha embalagem. Aqui no Japão é bem assim. Eles não usam embalagem muito fantástica. Nas coisas. Então, beleza. Eu estava explicando sobre esse núcleo aqui. Deixa eu tentar focar melhor. À medida que a gente for escrevendo, Esse núcleo vai girando. Está vendo ali a partezinha azul? Não sei se está bom o foco aí. Eu vou escrevendo. Aquela parte azul vai girando. E isso vai fazer com que a ponta sempre fique assim. Sabe quando a gente tem que escrever? Vou fazer um teste aqui só para mostrar. Beleza. Vamos dar um foco aqui melhor. Vou escrever um pouco com ela aqui. Deixa eu ver. Tá. Eu não tirei a ponta do papel ainda. Então a ponta fica desse jeito aqui, certo? Nossa, é difícil para focar aí. Tá vendo ali a pontinha está toda inclinadinha. Mas a gente não escreve assim, não é? Quando a gente escrever e tirar a caneta do papel, Aquele núcleo vai sempre girar. Como eu, talga, 07. Escrevendo um pouquinho a ponta com bem rápido. Mas é isso. Então, eu estou limpando porque parece meio um gizinho. Tem um pozinho que sai dela ali. Parece um giz de cera. Mas eu escrevi, escrevi de lado. E a ponta continuou bonitinha ali, né? Retinho. Eu achei bacana, achei legal. Uma função que, sinceramente, eu não uso tanto. Mas, tá aí. Kurotoga 07. A caneta eu tenho. Bem confortável. Pesadinho de usar. Achei bem legal a pegadinha dela. E sei lá. Eu não gosto muito de usar caneta. Quando eu estou escrevendo, fazendo anotação. É... É para desenhar também, né? Por lá, se você quer fazer alguma coisa. Fazer um sanguinho aqui. Algumas coisas assim. Caneta bem interessante. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz um pouquinho mais longo porque... Sobre o último vídeo da lapiseira que não quebra a ponta. É... Teve bastante gente perguntando, né? Mais detalhe. Então, sobre essa aqui eu... Estou tentando fazer um pouquinho mais elaborado. Um pouco mais longo. Tá bom? Mas... É isso. Espero que... Espero que tenha sido alguma coisa interessante aí para vocês, né? Tá aí, Kurotoga... Que nome estranho, né? Kurotoga 07. Tá bom? Eu vou tentar achar algum link para a Amazon. Vou colocar na descrição. Se você tiver interesse. É isso aí. Abraço. Tudo de bom. E... Se inscreve.